O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, condenou o lançamento de um míssil norte-coreano que qualificou de ato imprudente, que pode levar a península coreana a um conflito catastrófico. Em reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, Moon declarou que a situação poderá sair de controle caso o norte conclua o desenvolvimento de um míssil balístico capaz de atingir outros continentes. A paz na península coreana é impossível enquanto a Coreia do Norte não parar com sua postura militar aventureira e provocadora. Moon disse ainda que seu governo vai administrar a situação de maneira a fazer com que as tensões não se intensifiquem e não levem a uma situação lamentável. Entre a população sul-coreana, muitos se mostraram apreensivos. Situada a apenas 50 quilômetros da fronteira com o norte, Seul tem 10 milhões de habitantes e está ao alcance dos mísseis de Pyongyang. Toda vez que a Coreia do Norte faz um teste de míssil, os sul-coreanos ficam muito preocupados e a economia vai mal, porque isso freia os investimentos estrangeiros. O míssil foi disparado na madrugada de quarta-feira, no horário local, de San Ni, na região de Pyongyang, e caiu na costa japonesa. O Pentágono destacou que o teste não representou um risco para os Estados Unidos ou seus aliados.